Nunca fique sozinho em casa no Roblox! Os meus pais saíram pra trabalhar na floresta e eu fiquei sozinho em casa com um monstro! Na verdade, é uma pessoa assustadora! Ele é conhecido como o serial killer do Roblox! E eu preciso proteger a minha casa antes que o pior aconteça! Mas tem um problema, ele é muito esperto! E quando menos eu esperava, ele já estava na minha casa! Será que o pior vai acontecer? Fica até o final do vídeo pra descobrir! Mas pra sobreviver, eu vou ter uma ajuda! Será que eu vou te ajudar, Betinho da Bisnaguinha? Ou será que é um inimigo? Antes, eu tenho um desafio pra você! Pra você ficar 100% protegido, eu quero ver você cumprir esse desafio! Deixar o like e se inscrever usando apenas o nariz! É muito difícil! Tá valendo agora! Acho que eu consegui! Ah! Eu tô tão feliz! Eu cumpri o desafio e meu pai até voltou! É! É o menino de papai! É! Noite 1! Você está sozinho na nova casa enquanto seus pais trabalham no turno da noite! Eu não acredito! Eu tô sozinho em casa! Os meus pais saíram porque eles vão trabalhar à noite! E parece que já tem um problema! Parece que as notícias estão começando na TV! Por que tão tarde? É! Mas eu... Eu achava que eu tava sozinho! Tem um becão aqui! Sai da minha frente, Bisnaguinha! Eu preciso me proteger aqui! É perigoso! Como você ousa dizer isso pra mim? Você não tem vergonha da cara, becão! Mas olha! É melhor a gente trabalhar em equipe! Porque pelo jeito eu tenho um monstro à solta! É melhor trabalharmos em equipe seu tampinha! E que casa é essa que você mora? Tem um quadro lindo da Mona Lisa! Quadro da Mona Lisa! É... É... É mais ou menos! Mas é melhor a gente verificar a televisão! Pelo jeito vai ter uma transmissão estranha aqui! Ela fica aqui na parte de baixo! Tomara que não seja nada de ruim! Mas é uma transmissão de emergência! Isso não é um bom sinal! Ei! Me espera aí o tampinha de garrafa! Eu tô chegando! Você vai ficar sozinho, ai! É melhor você me respeitar, becão! Porque o problema vai aparecer! Tomara que não seja nada de ruim! Mas toda vez que tem uma transmissão de emergência! Eu sei que o problema é grande! Igual aconteceu no meu turno noturno! Ou quando eu tava cuidando da casa! Mas agora vai começar! Falta pouco! O serial killer que foi pego deixando a floresta escapou da prisão! Esse homem foi visto pela última vez indo para um bairro local! Se você ver algo suspeito, informe imediatamente! É o quê? Ele tá aqui! Ele tá aqui no meu bairro! Ele escapou da prisão! É... Ele poderia estar no nosso bairro agora! É claro que não! Tenho certeza que os policiais vão pegá-lo antes que ele possa machucar mais alguém! A casa tá uma bagunça! Eu preciso arrumar ela antes que meus pais voltem, mas eu não tô me sentindo seguro! É! E nem eu tampinha de garrafa! É melhor arrumar a casa! Não é tampinha nenhuma, rapaz! Aqui é bisnaguinha! Mas a gente precisa limpar a casa! O problema é que pra pegar a vassoura é do lado de fora! Deixa comigo! Eu sou corajoso! Calma aí, Bacon! Você tem certeza? É aqui desse lado! É realmente perigoso! Mas eu vou! Eu vou ir! Ah! Socorro! Não! Ah! Que gritos foram esses? Bacon! Bacon, ele não tá na floresta! Eu, pelo menos, tenho minha lanterna! Bacon, você tá aí? É! Olá! Essa floresta não me parece nem um pouco segura! Mas é aqui! A cabana que eu posso conseguir a vassoura! É só tirar essa madeira daqui pra eu pegar a vassoura! Pra limpar minha casa! Eu acho que o Bacon foi atacado! Eu vi! Depois que mostrou a transmissão falando que o cereal fugiu da prisão! Não o cereal que você come no café da manhã! Eu vi ele! Ele tava na minha rua! E o Bacon desapareceu! Eu vou ter que voltar pra casa com a vassoura! Tomara que ele esteja em casa! Eu tô achando que isso aqui tá ficando um pouco estranho! Eu vou ter que limpar primeiro toda essa bagunça! Tá uma nojeira a minha casa! Eu só tô com um pouquinho de medo de ir na parte de cima! Ainda mais que... Foi bem nessa floresta que ele apareceu, né? Ele parece que usava um saco de pão na cabeça! Eu acho que ele não é dos mais inteligentes! Mas a casa agora tá limpa! Eu espero que eu não tenha nenhum problema! Eu provavelmente deveria ir pra cama em breve! Eu não deveria ficar acordado, né? Tão tarde! Especialmente quando há um assassino em série a solta! Eu acho que ele já assumiu pelo menos! Eu acho que a polícia pegou! Eu não acredito não! Mas primeiro, eu vou ter que pegar... O lixo da parte de fora! Antes de eu dormir! Porque senão meus pais vão ficar incomodados! Sabe o que pode acontecer? Eu simplesmente bater as botas! Aí eu quero ver como que meus pais vão brigar comigo por não ter tirado o lixo! Se eu não voltar mais aqui, olha o perigo que eu tô! Foi nessa rua! Eu vou explorar porque eu sou maluco! Eu sou doido! É cereal! Você gosta de tomar cereal no café da manhã? É, deixa pra lá, deixa pra lá! É melhor eu só ir logo tirar o que tem aqui do lado! Esse aqui é o carro da família! Será que ele tá aqui dentro? Olha só! Isso aqui é brincadeira com a minha cara! Bacon, o que você tá fazendo aí? Eu vou embora dessa cidade! Eu não aguento mais! Adeus, bisnaguinha! Boa sorte! O que é, Bacon? Bacon! Eu não consigo mais ver ele! Agora só resta eu tirar os últimos lixos! Depois eu vou tirar você daí, Bacon! Você não vai ficar nesse carro, não! Não vai me deixar sozinho! Tinha desaparecido! Só que agora o último parece estar dentro de casa! Tá bem aqui mesmo! É o último saco de lixo! É na parte de fora! É aqui na floresta! Estranha! Pronto! Agora eu só preciso jogar o lixo na lixeira! Você sabe o que isso me lembra? Me lembra o episódio do Zé do Picadinho! Quando o Bob Esponja tava cuidando do Siri Cascudo e ele tinha que colocar o lixo pra fora! O Zé do Picadinho apareceu! Eu tô com um pouco de medo de colocar o lixo pra fora! Não vai aparecer não, né? O Zé do Picadinho! Eu não tô confiando! Eu vou colocar aqui! Mas pra garantir a minha segurança! Eu vou colocar em cima do lixo! Eu tô escondido na lixeira! Aqui eu não vou ser encontrado! Que barulho foi esse? Que som foi esse? É melhor eu voltar pra dentro! Já está ficando tarde! Eu tô cansado! Sério mesmo? Não deveria ter nem pisado fora da minha casa! Alguém tá me ligando agora! Eu tava subindo! Devem ser meus pais checando como eu estou! Eu vou ter que atender essa ligação! Será que é meus pais mesmo? Aqui nessa caixa tem alguma coisa! Deixa eu ver! Que criatura foi essa? Agora que eu lhe quero apagar um susto em todo mundo! Pelo menos eu acho que não foi o monstro aqui dentro! É melhor eu atender! É melhor eu atender! É meus pais voltando! Alô? Eu posso te ver! É! Pode me ver! Quem disse isso? Quem é? O que você quer? É o monstro! Eu tenho certeza! Olha a voz! Você devia ter mais cuidado da próxima vez que sair! Você nem mesmo trancou as portas! O quê? Eu esqueci as portas! Eu não posso virar pra trás! A ligação acabou! A ligação acabou! A porta! É verdade! Isso provavelmente foi apenas uma ligação de brincadeira! É... Alguém tava brincando com a minha cara! Eu deveria tampar as janelas! Só por precaução! A porta! Tava aberta agora! Eu acho que eu finalmente tranquei! Finalmente ela tá trancada agora! Só que eu preciso verificar outra! Também tá trancada! O monstro! Ele deve ter entrado aqui! Peraí! Tem uma mensagem! Viver! Ir! E comer! Isso não quer dizer nada! Eu preciso pegar a madeira que tá na parte de cima! Isso aqui ia me ajudar demais! O martelo pra me proteger! Eu posso até usar pra atacar outros jogadores! Com um martelão desse eu quero ver! Eu quero ver o assassino aparecer aqui! Mas deixa eu pegar a madeira! Tá aqui na parte de cima! Tem várias que eu preciso pegar! Eu vou tampar aqui a porta! E eu duvido que ele vai ter coragem de aparecer! Tem que tampar as janelas também! Eu deveria tampar até a janela da parte de cima! Mas não deixa! Esse é do meu quarto! Patinhos de borracha! Prometam que vão me proteger! Eu espero! Eu espero! A casa toda vai estar trancada agora! Eu tô protegido! Não tem mais nada! Nada vai me atacar! Agora é melhor eu tomar mais cuidado! É hora de dormir! Nenhum intruso vai entrar aqui na minha casa! É melhor eu dormir! Agora é a noite 2! Algo sinistro espreita no escuro! Não é o que parece! Tem alguma coisa escondida no escuro! Calma! Calma! Não tem nada não! É só a segunda noite! Parece que as tábuas seguraram pelo menos durante a noite! Eu posso investigar a casa! Aparentemente tá tudo normal! Nada invadiu aqui! Tudo parece certo! Aquela chamada de ontem à noite deve ter sido apenas algumas chamadas de brincadeira! Claro! Claro! Aham! Sim, sim! O que eu vi na TV não existiu não, né? Por que que um cereal que apareceria aqui é uma boa pergunta, né? Agora eu tô com fome! Parece que eu não como há alguns dias! Depois de arrumar a casa eu deveria pedir pizza! Meus pais me deram um pouco de dinheiro antes de ir embora! Então eu vou ter que limpar essa nojeira que tá aqui na pia, né? Os pratos estão terríveis! Meu, sério! O que que eu come? Tá soltando gás verde! Acho que isso aqui não é muito seguro não! Pronto! Limpinha, limpinha a cozinha! Agora eu acho que eu tô pronto pra chamar uma pizza! Eu só lembro que toda vez que eu tentei pedir uma pizza no Roblox, deu tudo errado! Mesmo assim eu tô com muita fome! Quem vai recusar uma pizza? É só eu ligar pra pizzaria, com certeza vai dar tudo certo! Eu tô ligando! Não é possível! Ó! Ninguém atende? Que estranho! Aí, ó! Obrigado por ligar pra pizzaria do Blox! Eu quero duas pizzas de peperoni extra grandes, por favor! Ok! Mais alguma coisa? Não, obrigado! É, eu já tô satisfeito com duas pizzas imensas! Só que, parece que eu não vou ter problema! Quem atendeu é normal! Estaremos lá em breve! Ótima pizza deve estar aqui em breve! E a casa está limpa! Eu duvido que tenha algum problema, porque quem atendeu foi o cara da pizzaria! Não é possível! Que o assassino ia conseguir chegar até lá! E... Tomar a pizza! Eu duvido, eu duvido! A energia! A energia! Alguém curtou a luz da minha casa! As luzes se apagaram! Deve ser uma queda de energia! Não é! Não é! Eu sou um cara desconfiado, eu tenho certeza! Não! Eu vou ter que redefinir a energia! A torre está lá atrás! Eu vou ter que fazer isso! É aqui! Espero não encontrar nenhum assassino em série! Ai, que engraçado! O Bacon nem está mais aqui para contar a história! Ele já voltou no carro! Enquanto isso, eu vou ter que verificar! Não! Eu não quero ver nada! Não quero ver nada! Na floresta! Eu não quero ver nada! Pelo jeito, eu vou ter que seguir esse caminho longo e estranho! Eu pelo menos não percebi nada! Será que... Não, acho que não tem nada ali não! Tem um tronco impedindo o meu caminho! Ele está ali! Ele está ali! Ele está ali! Não, não, não! Eu não posso! É melhor eu voltar! É melhor eu! Eu não posso voltar! Se eu voltar é pior, eu acho! Ele vai começar a me... Me seguir! É... Eu vou reiniciar a energia agora! Reiniciar essa energia! E é melhor eu correr! Olha para onde eu estou! Eu estou na torre da cidade! É sério que é minha energia! É bem aqui que eu tenho que reiniciar! Parece que é! Funcionou! Tudo bem! As luzes devem estar de volta agora! Mas olha só o que eu percebi! Aqui perto dessa torre da energia, nessa área tem uma chave secreta! Para que será que serve essa chave? Ela é interessante! É a chave misteriosa! É uma boa pergunta! O que ela pode fazer? Finalmente de volta para casa! Eu não acredito que eu me assustei com essa fumaça! Mas o telefone está tocando de novo! É o cara do saco de pão! Na cabeça! O famoso maluco aqui do lugar! Eu tenho certeza! Será que é a pizza? Pode ser, né? Pode ser a pizza! Olá! Quem é? Ninguém vai me responder, não? É a pizzaria do Blocks! Eu estou ligando! Porque não consigo encontrar a sua casa! Você pode vir para fora para me ajudar a encontrar? Ah, claro! Eu estou estacionado no final da rua! Sim! Eu vou agora! Eu vou... Eu vou até... O cara da pizza! O carro é da pizza! Mas a voz é do monstro! Eu não nasci ontem! Eu sei que isso aqui não vai dar certo! Eu vou ter que ir lá! Eu vou tirar essas tábuas! E eu vou ter que ir, mas... Eu duvido! Eu duvido! Eu duvido que seja o cara da pizzaria! Se você perceber, eu acho que eu sou o único morador desse lugar! Como é que não encontro a minha casa, né? É uma boa pergunta! Eu... Eu estou vendo que não tem outra casa, não! Opa! Isso aqui não é uma casa! É só um muro! Senhor da pizza! Eu vim buscar da... É... Como que eu vou fazer pra apagar? É... Não! 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 Corre! Sai! Miseróvel! Ah! Ah! Miseróvel! Sai daqui! Sai daqui! Eu vou dar uma arretada na sua cara! Ele tomou uma arretada! Ele ficou pra trás! É! Não consegue! Não consegue! Me seguir! Não consegue me seguir, né? Sai daqui, ô coisa ruim! Sai daqui! Sai! Sai! Ele me atacou! Eu não posso deixar isso assim! Eu tô de volta! Eu consegui voltar pra casa! Aquele... Era o assassino! Em série! Eu tô de volta em casa! Era ele me seguindo até a rua! Eu preciso ficar aqui dentro e me proteger! Ele só fingiu que era um cara da pizzaria! Agora eu vou ter que fechar a minha casa! Eu vou ter que trancar ela com madeiras! Eu vou buscar lá em cima! Eu preciso ser rápido! Não deu certo! E eu ainda não usei a minha chave especial! Essa chave pode me salvar! Mas primeiro é melhor eu proteger a minha casa! Coloca a madeira aqui! Eu vou pegar outra madeira pra proteger o outro lado! Como é que ele sabia que eu ia ligar pra pizzaria? O que que ele fez com as pessoas da pizzaria? É melhor eu nem pensar! Eu só vou trancar a minha casa! Eu tive a impressão de ter ouvido alguém tentando abrir a porta! Acho que assim vai ficar melhor! Ninguém está nessa casa! Eu espero! Se tiver eu tenho a marreta! Noite 3! Um senso de urgência! Muitas vezes pode levar a uma tomada de decisão ruim! Você tá de brincadeira! Como é que é a história? Não vai ter nada de ruim aqui não! Eu vou me proteger! E agora eu preciso verificar a minha casa! Pra garantir que ele não tá aqui! Eu dormi! Ah! Minha marreta sumiu! A minha marreta sumiu! Tem alguém em casa? Parece que não! Do lado de fora também não! Não tem ninguém aqui! Eu consegui ficar protegido! Pera aí! Tá me avisando que é a noite final! Como é que é a história? Parece que as notícias estão começando de novo na TV! Vai! Vai ter notícia de novo! Não! Não, 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 não! Eles provavelmente pegaram o assassino em série! Finalmente! É verdade! Pode ser algo bom? Eu vou ter que assistir a televisão! Tomara que seja isso! Tomara que seja isso! Eu espero! O assassino em série estará invadindo a casa muito em breve! Encontre um lugar pra se esconder imediatamente! O quê? Não! Tô tocando a sirene! Ele vai entrar! Ele vai entrar na minha casa! Eu preciso me esconder! Onde? Onde que eu posso me esconder? Onde? Será que... Aqui dá pra me esconder nesse armário? Não! O tempo é curto! Eu vou ver na parte de cima! Eu acho que eu não vou conseguir! Aqui! Aqui tem um armário! Eu vou me esconder aqui! Eu vou me esconder aqui! Eu tô escondido! Não apareça! Não apareça! É! Eu consegui! Eu sobrevivi, mas... Será mesmo? O assassino não teve tempo de checar o andar de cima! Antes que a polícia chegasse até ele! Eu não descobri qual era o segredo daquela chave! Eu preciso descobrir! Talvez ela revele algo sobre o cabeça de pão! Mas dessa vez eu vou como policial! Assim eu posso tentar impedir ele também com uma arma! Agora eu vou usar a chave secreta! E não só isso! Eu vou parar esse sem vergonha do saco de pão! Se prepara! Porque agora... Eu não tô mais normal! Eu tô preparado... Bem como você tá de volta! Mas eu vou parar agora! Esse maluco! E eu vou descobrir finalmente o que essa chave misteriosa faz! Mas primeiro... É melhor eu tentar impedir ele! Eu vou receber a minha pizza! Eu não sou bobo não! Eu já vou começar e ataca! É! Acho que não vai funcionar ainda não! Eu tô chegando! Toma! Tá! É melhor eu deixar carregado! Ele já tá aqui! Sai daqui! Sai daqui! Meu Deus! Sai daqui! Ele vai atacar o bacon! Ele acabou com o bacon! Sem vergonha! Não! Não! Toma! Eu derrotei! Eu acho que eu derrotei! Ele desapareceu! Ele tá... Ele tá desse jeito no chão! Eu acho que eu consegui! Eu derrotei! Eu acho, pelo menos, eu tô voltando pra casa! Eu não tenho certeza! Eu não sei se dá pra confiar! Eu já tô de volta! Cheguei em casa! É melhor eu fechar essa porta! É melhor eu ficar aqui dentro! Eu acho que eu não derrotei ele ainda! Não seria fácil! Eu só preciso trancar as portas de novo! Só que agora eu sei onde eu posso usar essa chave misteriosa! Eu já imagino o que eu preciso fazer! Mas primeiro eu vou ter que trancar a minha casa pra garantir! Vai que ele aparece! A casa agora já está segura! E agora eu cheguei na noite 3! A noite final! Só que dessa vez eu vou descobrir o final secreto com a chave! Ele tá do lado de fora! Ele tá do lado de fora da minha casa! Eu não acredito! Não aconteceu isso da outra vez, eu acho! Foi porque eu ataquei ele! Eu tenho quase certeza! Eu não me lembro dele aparecendo do lado de fora! Pelo menos lembrar eu não me lembro! E agora? Será que eu tô seguro? Eu tô... Eu tô preparado! Essa é a noite final! Mas parece que ele não apareceu aqui! Ele tá vivo! Eu achei que eu tinha conseguido me livrar! Mas não funcionou! E vai começar as notícias na TV! Quando começar as notícias eu vou poder usar essa chave! Eu vou ter que esperar! Agora as coisas serão diferentes! Já me avisou que o problema vai chegar! Ele vai conseguir entrar na minha casa! Eu não quero nem ver isso! Mas agora com a chave! Basta eu ir no lugar certo! Que olha só o que eu posso fazer! Aqui eu posso remover o tapete! E aqui na casa tinha uma passagem secreta! Esse tempo todo! Agora eu já desci e... Meu! Tem até um esqueleto aqui! Mas que lugar estranho! A escada que eu usei tá bem aqui! E eu que não vou voltar! Eu vou ficar aqui bem seguro! Eu só espero que ele não venha... Deu certo! Eu sobrevivi! E ele nunca vai chegar a esse lugar! Eu tô seguro! E se aparecesse também... Não ia ser bom pra ele! Eu vou ficar aqui! Abertura